Tico! Foi um bom BB lá na... Vem a 1 comigo! Vem a 1 comigo, ah! Pelo trilho, tá? Um take blue, né? Um take blue! Ninguém vai passar com esse mundo! T2, T2 golpe, T2 golpe! Tem um e? F***, não doutro! F***, não doutro! Tem duro, tem duro Tem duro, tem duro Boa Passou o patox? Passou o C? Peguei, peguei, peguei Pô, sou ruim e sou campeão mundial Imagina os ruins, imagina os bons, né? Desse jogo, né? Que não me ganha, né, mano? T2 Ah, pensei que ia dar uma só Um, joga até em T2, mano Vamos ver aí, então Peguei Deu tudo Peguei tudo Tem um escadão Poxa que eu peguei Peguei Derick, tranquilo Guarda aí Meik, meik Tem escada ali, escada ali Peguei tudo Escadariar, escadariar, vai, vai, vai Ai, cara, Lucas, tu não faz... mano, do taco, amigo Faz bomba, mano Pelo amor de Deus, cara Faz foda-se ruim Pô, faz bomba, foda-se, tem que fazer bomba sempre Tem que fazer bomba sempre ruim Lixo do caralho Bomba sempre Pelo desbata aí Vamo no mapa, vamo no mapa Faz a bomba, tem geral, geral, vários lá Vários escadariar, mano Vários escadariar, mano Olha o idiota como marcar Mano, sai da arma Bota o outro cara pra marcar comigo, mano Tira esse lixo da arma, irmão Olha lá, olha lá, olha lá Pô, horrível Olha como tu ficou parado ali no caminho de rato, cara Caralho, coisa feia, mano Fiquei todo mundo na granada daqui Tecou o cara, tecou tua irmã, moleque Boa mãe aquela raparinha Pô, tecou tua irmã, moleque Lixo Olha o trem aí, galera Caralho, vem agora não Isso foi a venda que é... É o T2? Caiu Caralho, mano Foda-se, foda-se Foda-se, foda-se O Lucas é pior que o Jig Ok, let's go Os caras tão vendo o A, mano Bola mais um cara aqui Bola um cara aqui Cê vai lá, cê vai lá, cê vai lá Eu vou cobrir P1 P2, P2 Trilho, trilho Tem escadaria, tem escadaria Caiu, peguei um Tem escadão Tem escadão Tem escadão Tem outro, fundo do mapa lá Fundo do mapa aqui, TQ Pega aqui Um já vai... Ok, let's go Pô, a gente tá na adrenalina da trocação, porra Quer jogar comigo, vai jogar calado não, mano Trem passando o B aqui, mano Trem vai passar aqui agora também TQ Onde é que é que é que é que é Peguei Rafa Peguei outro, ai Tá meio, tá meio, tá meio Botar base Um base Um base Caixa da base, caixa da base, pode comer Acação da base Não tem nem um parafuso com a porra da roda no carro Quer pão sombado ser de graxa Porra, o pão já todo fodido Caralho mano, deve ter um monte de graxa ai no teu intestino Patox, Patox Vai comer a arma Tem mais um pão Vou botar a plantinha Peguei Tem, central, central Tomei central Vou botar central ai Central aqui Para plantar, para plantar É só ele vivo Se você gosta, o Lucas ajuda o Kia Sabe o que ele fez? Ele subiu o CT, eu aposto que ele fez, subiu o CT, demorou a relação da base dos caras lá, parou, tomou um cafezinho lá com graça da mão do Morinheira. Andou no cara do... Porra, e não ajudou ninguém na trocação. Peguei a central. Só tá lá em cima, mano. Ai, caramba. Show A, show A. Show A. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Mais um fundo A, mais um fundo A. Mais um fundo A, fundo A. O resto B, hein? Um fundo A, o resto B. Deve ter bom, deve ter... Ó, tem um pro, pra base CD. Onde é que acima base? Luka, Luka, para de ICD. Para, mãe, para de ser burro. Vai pro bom BB. Foda-se, vai pro bom BB, idiota. Tu é burro, tu é burro, mano. Escuta, vai ajudar teu time, moleque. Bom BB, porra. Olha tu trocando com o sniper lá na base CD, moleque. Coisa ridícula, moleque. Porra, presta atenção ruim. Pô, boa, é nossa, é nossa. Tem mais um aqui, tem um cara aqui. Ah, mas vamos batendo nada. Quem se levou tá batendo nada? Ah, conecte armazém, conecte armazém, conecte armazém. Coneque, conecte, conecte. Entrou no central. Entrou no central. Aí, aí, pra, 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 pra. Tô plantando bem, tô plantando bem. Um vai comer A, um vai comer A, mano. Aí, aí. Fete, fete, fete. Avançada aí, Lucas. Aí, aí, trilho, trilho. Eita, caralho. Fundo o ar lá, fundo o ar lá. Vai comer, vai comer. Deve estar Roy. Daí, daí não escuta defusando. Nem daí. Ah, tá pro latinho, tá dois, 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 dois. Defusando, defusando. Calma. Ele vai pro lado do trem, vai aportar na direita ali. Boa, Lucas. Aleluia, Lucas. Ruim. Viu? Escuta. Joga pro bom viver, porra. Fala demais. Caralho, primeira vez que ele mata, ele quer falar dos outros aí. Aí, cara, vem o ar comigo. Vamos lá, vamos começar, mano. Vem lá comigo, vem lá comigo. Cara, é bem doendo, senão... Você vê, baixando um pouquinho, mano. É, mano. O cara que dá a cara lá. Mano, é regala o ar aí, mano. Armazém, armazém. Tem um. É. Aonde? Tá meio de rato. Não, até ele pegou, morreu no trem. Ah! Caralho, tem que ser, né, mano? Passa, 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 tá blue, tá blue, tá blue. Volta, Bia. Volta, Bia, volta, Bia, volta, Bia, volta, Bia. E aí, eu vou comer trilho. Troca tiro, troca tiro aí. Tirou a cara, pô. Tirou a cara não, ele vai bombear. Planta, Bia, vem, 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 planta. Planta, planta. Ele vai vir com o aneque aí, cuidado, Turg. Dá uma bala nele. Vai com o aneque não. Vai vir, com o aneque ou armazém. Tá aqui, tá aqui. Só não sei onde. Tá falando má, funda, funda. Vai com o meio. Ah, mano, a mira some, mano. Vou cair fazendo bomba com vocês lá, mano. Ó, tem no trem B lá. Bombei um, bombei dois. Bombe B, peguei. Vai vir armazém, vai vir armazém. Me peguei, me peguei. Bombe B tá morto, mano. Armazém, sabia. Tem armazém, tem... Oh, tudo do armazém. Tudo do armazém. Fudido, fudido. Tudo do B tem um. Vai dar cara aqui de novo. É o armazém do B. Nossa, mano. Caralho, fudido. Não tem nada. Cara, tem cara aí, tem cara aí, mano. Tá DUTO. DUTO, DUTO, DUTO. Pulou, 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 pulou. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Pelo DUTO. Pelo DUTO. Pelo DUTO, pepino, pelo armazém, pelo DUTO, mano. Boadão. Vai, barra, tá morto. Ai, caralho. Tinha que ser um LUCAS, mano. Meu Deus, LUCAS. Olha o B.M. Pensa não, olha, não. Aperta tábio aí, olha aí. Ó, pode armar. Caralho, mano. Ah, vai se quebrou. Ah, meu Deus, velho. Foi! Meu Deus! Mano, cadê vocês? Ok, let's go. Eu vou tentar entrar nesse B de novo. É, central avançou, mano. Ah, não sou o que é, pô. Mas pode central aí. Cara, porra me vira. Tita 2, conecte. Tita 2. Tita 2, conecte. Aí, tu esquerda aí. Já te viu. Eu vi um lá. Vai comer bomb. Ah, não, não. Aí, eu falei o cara. Vai comer bomb, mano. Tá preocupado com o maluco lá. O cara te deu o tiro lá. Tita 2. O cara vai avançar, mano. O cara tá te distraindo ali. O cara tá te distraindo ali, mano. Pô, você não entende, mano. Qual a tua noção? O que que passa na tua cabeça, mano? Cocô? Porra. Oxe, boi na verde. Caralho. Boi na verde. Ah, boi na verde. O que que tem? Boi na verde dá o quê? Mudando nada. Tá avançado, mano. Maté central. Armazém. Armazém. Pão de vida, mano. Peguei base. Tem armazém. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Peguei. Tem armazém. Tem armazém. Plantar. Vou plantar, B. Tem armazém, tá? Cuidado a atividade. Tá, tá. Tô de medo, cara. Conec. Voltou, Conec. Peguei. Conec. 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 Conec.